Os melhores brinquedos para brincar ao ar livre. Sol, é você? Acredite ou não, está quase na hora da primavera. O clima quente significa que é um ótimo momento para brincar ao ar livre com o seu pequeno. Brincar ao ar livre fica ainda melhor quando os brinquedos são adicionados. Estes são os melhores brinquedos ao ar livre para ajudar no desenvolvimento. Lembre-se, todas as brincadeiras ao ar livre devem ser supervisionadas para garantir que as crianças fiquem seguras. Caixa de areia. Um clássico do calor. As caixas de areia são ótimas para o desenvolvimento sensorial. De tocar na areia para brincar tátil. Usar o sentido vestibular para se equilibrar na areia. Usar propriocepção para brincar com areia. O bebê está tendo uma experiência sensorial completa. Também é uma ótima maneira de trabalhar as habilidades motoras finas pegando, pegando e brincando com areia. Apenas lembre-se, tente evitar que o bebê use o sentido do paladar com a boca cheia de areia. Giz de calçada. O giz de calçada é uma maneira de tornar a escrita e o desenho muito divertidos. Esta atividade motora fina dá às crianças que estão começando a aprender a escrever e soletrar uma oportunidade divertida de praticar habilidades de comunicação. É também uma ótima experiência sensorial, especialmente no uso do sentido proprioceptivo, porque as crianças aprendem o quanto precisam pressionar enquanto usam o giz. Mesas de água e areia. Estas mesas tornaram-se um brinquedo popular para o tempo quente. Eles podem ser colocados ao ar livre e permitem que as crianças brinquem com segurança com água e areia enquanto caminham e ficam em pé, o que promove o desenvolvimento motor grosso e fino. Certifique-se de verificar as recomendações de idade antes de comprar, pois alguns são feitos para crianças com mais de 4 anos. Mesa de água. Balanço ao ar livre. Não importa se é no parque local ou no seu próprio quintal, um balanço é uma experiência sensorial única para você pequeno. Ao balançar, eles aprendem equilíbrio e consciência corporal, dois sentidos importantes, e usam a força do núcleo para se manterem eretos. Balanços. Existem até alguns benefícios socioemocionais nos balanços, pois o movimento repetitivo pode ser calmante. Certifique-se de que o balanço esteja seguro antes de usá-lo, tanto para o conjunto de balanço, quanto para que o bebê esteja seguro no balanço. Brinquedos de imitação de atividades ao ar livre adultos. Uma ótima maneira de promover o desenvolvimento das funções executivas é fazer o bebê imitar o que os adultos estão fazendo. Existem muitos brinquedos de imitação ao ar livre diferentes, incluindo cortadores de grama empurrados, conjuntos de jardinagem, casinhas e kits de exploração ao ar livre, todos os quais podem promover a resolução de problemas e flexibilidade mental. Você pode até fazer com que as crianças trabalhem no jardim com o adulto, usando seus brinquedos infantis para fortalecer a conexão socioemocional. Brinquedos com rodas. À medida que as crianças ficam mais velhas e firmes em seus pés, elas podem ir em aventuras ao ar livre usando um veículo com rodas. Estes incluem scores, vagões, triciclos, bicicletas e carros de brincar. Tudo isso é bom para a força motora e promove o sentido vestibular, equilíbrio. Além disso, usar um brinquedo com rodas requer aprender uma nova habilidade, lembrar como fazê-lo e resolver problemas quando não funciona, o que é um ótimo exercício de função executiva. Certifique-se de que as crianças usem o equipamento de segurança adequado, como um capacete. Túnel de brincadeiras. Um túnel de brincadeiras torna um rastejamento no quintal divertido e sem bagunça. É uma ótima maneira de fortalecer as habilidades de engatinhar do bebê ou fazer uma criança praticar alguns movimentos motores diferentes. Bolhas. Estas podem ser uma maneira divertida de melhorar as habilidades motoras grossas e finas. As crianças geralmente perseguem bolhas e usam as mãos para segurar a varinha e criar mais bolhas. Eles também ajudam com habilidades de rastreamento visual e atenção. Tente fazer com que as crianças peguem, cutuquem ou pisem nas bolhas. Tente desencorajar as crianças de comer bolhas. Embora sejam minimamente tóxicos, podem causar dores de estômago se as crianças os ingerirem. Bola de praia. Jogue bola. As bolas de praia são leves e seguras para jogar no caminho do bebê. Eles são uma ótima maneira de trabalhar as habilidades motoras, através de arremessar, chutar, bater e pegar. As bolas de praia também são ótimas para o senso de consciência corporal, pois o bebê aprende a mapear seu corpo em sua mente para pegar e chutar adequadamente. Equipamento desportivo. Existem muitas maneiras diferentes de introduzir as crianças ao esporte durante as brincadeiras ao ar livre, usando equipamentos esportivos pequenos e adequados. Para crianças. Estes incluem aros de basquete de tamanho infantil, tacos de beisebol e té de plástico, tacos de golfe de plástico ou boliche, bolinha de futebol, etc. Sentidos de propriocepção. Além disso, os jogos ajudam nas habilidades das funções executivas e podem até ensinar novas palavras e frases às crianças. Sem brinquedos? Sem problemas. O ar livre também é um ótimo lugar para brincadeiras não estruturadas. Seja explorando o quintal ou correndo pelo parque, a natureza ajuda as crianças a usar sua imaginação e criatividade enquanto brincam. Então deixe seu pequeno explorar e desfrutar do ar livre.